Olá amores, bom dia! Hoje é terça-feira e vamos continuar a nossa vida porque a vida não para e vlog é vida e eu gosto de vlog porque vida é vlog, vlog é vida, vida é vlog, vlog é vida, entendeu né? Gente, eu tava terminando o vídeo do sabão de laranja com limão, finalizei ele agora, já mostrei, já gravei tudo, só que eu tenho tanta coisa pra editar, acho que esse vídeo me deu trabalho Gente, o vídeo mais desastrado da minha vida foi esse, o sabão que eu fiz com mais desastreza, digamos assim Então terminei agora, tem um monte de coisa pra fazer, eu não sei que horas são, não sei se tá quase perto da hora do almoço Ainda bem que o Davi já tá de férias, então ele não tem aula tarde, então se o almoço já atrasar um pouquinho, não tem problema O Helber acabou de ir à feira, então ele encheu aqui a minha mesa, graças a Deus, gente, graças a Deus, olha só que maravilha De legumes, verduras, frutas e carnes Vamos mostrar aqui, aqui tem batata, tem quatro pacotes, um, dois, três, quatro pacotes de batata Tem dois de beterraba, dois de batata doce, tem uma abóbora, um quarto de abóbora aqui Mandioca, ou aipim, ou macaxeira Gilopo, dois pacotinhos de gilopo, dois pacotinhos de quiabo Tomate, acho que são quatro pacotes, quatro pacotes de três, quatro De tomate, dois de cenoura E aqui tem um pacotinho de vagem Ele esqueceu do alho, eu já tô precisando fazer o meu tempero, mas ele falou que depois vai lá comprar Aqui tem dois pacotinhos de couve, gente, a couve assim eu sempre congelo Porque se eu guardar assim ela estraga Eu uso metade, porque eu nunca consigo fazer um pacote desse e todo mundo comer Quando eu faço um pacote inteiro, só pra gente aqui, eu acabo jogando fora Então eu faço metade e congelo o resto Aí à medida que eu for usando, eu vou descongelando e fazendo, pra não perder Ali tem cheiro verde, linda, lindas folhas, olha só E um alface também, bem vistoso Oi! Minha ajuda, vem cá! O que que foi? Vem cá! O que que foi? Nossa, porquê que eu tô saindo do buraquinho Vem cá! Ele tá saindo desse buraquinho aqui, ó Formiga? Desse buraquinho Tem formiga saindo desse buraquinho? É aí Eita, mamãe vai jogar veneno aí já já, tá bom? Ele tá saindo bem desse buraquinho Eita, mamãe vai ajudar! Mamãe já vai jogar remédio aí? Aí, gente, aqui tem banana Dois abacaxins Laranja Aqui tem maçã Certo? E aqui ainda tem um pouquinho de limão que eu trouxer da minha sogra Então, as carnes Aqui eu tenho... Ai, eu acho que eu vou fazer isso aqui, gente Bisteca, eu vou fazer a assada na churrasqueira Isso aqui é bom demais, assadinho Bisteca suína Tem precinho, vocês gostam de ver, né? Ó, R$22,73 É... Aqui é o quê? Acho que é costela Saiu o papelzinho daqui Mas tá parecendo costela, viu? É costela sim Aqui é... Nossa, a carne tá bonita Isso aqui é... Carne de sol Uhul! R$31,20 Tem o quê? Tem 1,892 Isso aqui é... Foi R$21,07 É bife amaciado E aqui é carne moída Aqui também... Aqui tem quantos quilos? Deixa eu ver aqui Quilos 2,20 Foi R$21,75 Vezas de cabeça pra baixo Vou guardar isso tudo agora Bom, primeiro eu vou ver as horas Quero ver que horas são Pra eu me organizar É... Tenho que cortar aquele cheiro Lavar, né? Lógico Cortar aquele cheiro verde pra congelar Guardar isso aqui tudo As frutas já guardei E é isso, gente Vamos começar a nossa terça-feira Feliz da vida Se você por acaso estiver vendo esse vídeo Em algum outro canal por aí Eu quero me apresentar Eu sou a Amadá E se você não estiver no canal Solange Madalena Você tá no lugar errado Procura o canal certo, tá bom? Canal Solange Madalena Esse é o verdadeiro Tem que fazer assim agora, gente Beijo! Tchau 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 Ai, gente Tava trabalhando aqui duro Mais ou menos Uma hora se passou Eu acho Mais ou menos isso 40 minutos O Heubert tava aqui me ajudando Eu já descasquei Já cortei a batata O Heubert limpou o bife Eu ia fazer a bisteca Mas eu resolvi fazer o bife O Heubert limpou o bife direitinho E cortou em pedaços menores Porque estavam em pedaços bem grandes Tinha uns bem grossos Então é negócio de carne, gente Cortar carne, meu amor Faz pra mim E aqui eu já temperei com limão O temperinho caseiro Que tá acabando Depois ele vai comprar o alho A cebola As coisas pra fazer o tempero Que ele não lembrou E um pouco de sal E um pouco de açafrão E aqui tem os talinhos do cheiro verde Que eu separei pra fazer o tempero também E cortei o restante Já coloquei aqui pra congelar Não congelei ainda Porque eu vou usar um pouquinho no feijão E aqui o meu feijão descongelado O meu arroz já tá ali cozinhando Agora é só cuidar disso aqui E aí 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 Gente Gente Conseguimos O canal fake Foi tirado do ar Eu acabei de receber a notificação do YouTube por e-mail Eu fui no link do YouTube por e-mail Eu fui no link do canal E não existe mais canal Gente Eu quero agradecer Muito, muito, muito obrigada Foi muito bonito ver todo mundo lá brigando Sabe Eu ia lá de vez em quando dar uma olhada Tinha muita gente brigando por mim Sabe Pelo canal E Caraca, gente Vocês são incríveis Eu sou completamente apaixonada por vocês A cada dia que se passa A cada trabalho A cada vídeo novo A cada comentário Sabe Apaixonada por essa liberdade que vocês me dão De compartilhar o que eu quero Na hora que eu quero Do jeito que eu quero Muito obrigada, gente Eu amo Eu queria dar um beijo na bochecha Apertar o nariz de cada uma de vocês Cada um Porque Teve homem também no meio lá brigando por mim e tal Obrigada, gente Muito obrigada Foi rápido até Né Foi bem rápido Muito obrigada Eu não tenho o que falar Eu tô muito feliz Eu tô emocionada Eu chorei Eu tava ali escrevendo post no Instagram Eu chorei A lágrima escorreu Porque por mais que eu fale Eu não consigo Eu não vou conseguir transmitir O que eu tô sentindo aqui É uma sensação de justiça mesmo Assim, sabe Porque eu sei o quanto eu ralo Eu sei o quanto eu trabalho Eu sei o quanto eu me dedico Eu sei o quanto eu gosto Eu sei o quanto eu amo Fazer o que eu faço Eu sei o quanto Isso faz diferença na vida De tanta gente que tá aí do outro lado Que às vezes espera por um vídeo meu Por uma palavra minha Por uma loucura minha Por uma receita minha Sei lá E justiça é justiça, gente Às vezes a justiça humana falha Mas a justiça divina não falha E eu não temo E eu não vou parar Porque eu tenho um Deus maravilhoso Que me apoia Que me incentiva Que me levanta Que me ergue E que me faz capaz E eu vou ser capaz Por mim Porque eu amo o que eu faço E por vocês também Beijo, beijo, beijo Gente, eu tô muito feliz Obrigada, 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 obrigada Obrigada Conseguimos Conseguimos Obrigada, obrigada, auxiliary O que é isso? Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, vocês viram aqui um monte de roupa que eu tenho pra passar, gente, eu tenho muita roupa pra passar, então eu acordei, tomei café, quem fez o café hoje foi o Huber, tomei café, aí já cuidei ali de algumas coisas, já coloquei mais roupa pra lavar, já lavei ali fora, já dei uma organizada lá dentro, eu acho que tava meio bagunçado, louça de café, cozinha, já dei uma arrumada também, então agora já vim correndo aqui pra minha roupa, porque eu tenho que dar um jeito nisso, porque já tem mais roupa lavando ali, e se não acumula mais, a pessoa enlouquece, fica louca, enlouquece, fica louca, é ótimo! Então tá, gente, deixa eu correr aqui, já coloquei um videozinho ali pra ir assistindo, o Daniel acordou e dormiu de novo, tá dormindo ali naquele colchãozinho da sala, eu tô falando baixo porque o Huber tá dormindo ali no quarto dele, então é isso, beijo! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, ó quem acordou, que fica assustando a mamãe, fica assustando a mamãe, você quer o boneco verde? Não dá uma não acolvou o dente? Gente, não consegui passar a roupa toda, não deu, não deu, não deu, vai, tô morrendo de sede, quero um copo, não tem copo aqui, já são 11h15, então eu tenho que ir pro meu amor, eu tenho sorte que eu tenho o arroz pronto, eu tenho o frijão pronto, eu tenho um pouquinho de bife que eu fiz ontem, mas eu vou fazer o outro restante que eu já deixei temperado ontem, então só vou fritar o bife rapidinho e fazer uma salada. Gente, não existe nenhuma bebida mais deliciosa que a água na vida, tomem água porque é bom demais, ai que delícia! Então, eu deixei, passei bastante até, e tô fazendo um curso, gente, online, então aproveitei ali, eu comecei vendo vídeos no YouTube, mas aí eu lembrei do curso, falei bem assim, já que eu tô aqui, eu vou fazer umas aulinhas, então aproveitei, eu fiz ali umas 8, 9 aulas de uma vez, é a aula pra caramba que tem esse curso, mas eu já fiz umas 8, já matei umas 8 ali. É bom, né gente, conhecimento nunca é demais, nunca é demais, você preenche o seu tempo, você preenche a sua vida, a sua cabeça, Então é isso, enquanto você tem bastante feijão pronto, arroz também, o bife eu tenho só dois pedacinhos ali com um pouquinho de cebola, então eu vou tirar esses bifes daqui, vou lavar a panela e vou fritar esse restante aqui que eu já descongelei no micro-ondas, Olha, tem aqui ainda bastante pedacinhos, eu gosto dos bifes assim, gente, bem fininhos, bem limpinhos, que eles ficam macios, e quem faz esse trabalho de cortar bife aqui na minha casa, de limpar carne, é o Hilbert, ele fez isso ontem, então eu já temperei tudo ontem, já congelei esse restante, então eu vou fazer ele agora, e eu acho que ainda tem salada ali, não sei, mas eu vou dar uma repaginada na minha salada, com alguma outra coisa, ainda não vi, e fazer um suco, né, são mais ou menos 11h20 agora, bora trabalhar, gente, além da carne, do arroz, do feijão e da salada, que já tá ali pronta, saladinha de alface e tomate, eu resolvi fazer também um refogadinho de vagem, essa vagem tá super fresquinha, que foi comprada ontem na feira, com milho, vai cair super bem com o bifezinho também, hein, então eu já coloquei ali minha panelinha, o meu bifinho já tá aqui, aquele bifinho já tá aqui, ó, em a minha ame, ainda falta esquentar o arroz e o feijão, enquanto isso eu vou refogar logo o meu, o meu negocinho aqui, minha misturinha aqui no alho e no óleo, no meu temperinho, enquanto dá o tempo do bife ficar pronto, e depois por último eu esquento o arroz e o feijão, que já estão prontos, pra eles não ficaram já, porque não adianta esquentar primeiro o arroz e o feijão, falar assim, ah, já tá pronto, vou só esquentar, aí esquenta logo, aí depois que você prepara tudo que você ainda tem que preparar, no caso ali a carne e aqui o... esse refogado, quanto a carne fica pronto, o refogado ficaram prontos também, o arroz e o feijão já vai tá frio, ainda mais no frio que tá fazendo, meu peixeiro tá só no friozinho, gente, olha só que jude a ação, o Ruiu que ele esqueceu de preparar ontem o alho e o pimentão e essas coisas, tem que providenciar isso hoje, só um pouquinho de óleo, não é? Tchau, tchau. 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 Já almoçamos, cozinha tá arrumada, eu tava ali lavando uns tapetes que estavam de molho, escovinha, minha unha, gente, tá precisando ser feita, ou... De novo. Tem que correr, gente, tem que correr de lá pra cá, daqui pra lá. Tá no escuro agora, né? Gente, vou falar no escuro mesmo, tá? Não, deixa eu acender antes. Eu vou agora, eu não sei se eu tiro logo esse esmalte, eu tenho dentista hoje às 5h30 da tarde, eu já tô com medinho porque eu já acho que vai ter anestesia, gente. E eu não sei, eu tenho que, pelo menos, tirar esse esmalte aqui porque eu não vou sair assim. E quero tomar banho, tenho que lavar meu cabelo, eu quero fazer um post no blog também ainda. Eu não sei o que eu faço, gente, tô meio perdida. Eu vou ver aqui e depois eu falo pra vocês. A minha roupa ainda tá pra terminar de passar, não sei se eu deixo pra terminar amanhã, não sei, gente. Eu vou ver o que eu faço e depois eu conto, tá bom? Beijo! Oi, gente, acabei de chegar do dentista, já tá à noite. Meu dentista hoje tava marcado pra às 5h30. Então já são umas 6h e alguma coisa, quase 7h. Então eu vou finalizar o vídeo. Tô levando vocês lá pra cima. Vou finalizar o vídeo aqui. Hum, eu quero unir da noite, gente. Olha só. Vou finalizar aqui que tá frio e eu vim de moto, tô congelada. E aí a gente continua amanhã porque eu vou ter que editar esse vídeo e eu tenho que dar banho no Daniel, eu tenho que comer, eu tenho que fazer alguma coisa ainda. Então não dá pra gravar mais nada hoje, tá bom? Então, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.